Quem não ama o gênero de jogos que foram feitos para causar discórdia e perder os seus amigos mais próximos que te deram skins raras de CS? Conheça o The City, um jogo estilo Among Us misturado com Dead by Daylight e FPS. Talvez você não saiba, mas esse tipo de jogo entrou muito em alta na época da pandemia. Porém, o The City em específico, ele acabou perdendo cerca de 80% dos seus jogadores de lá pra cá, que já não eram muitos, então fica difícil não se questionar o que diabos aconteceu com ele. Se você é familiarizado com o jogo, talvez você já tenha algumas coisas em mente, como a toxicidade ou cheaters e até mesmo um pet gigante que mudou tudo que tinha de bom no game. Mas eu não acho que isso expõe o verdadeiro problema dele. Aliás, o maior problema do gênero de jogos de detetive ou dedução, mentira, discórdia, como preferir, é que eles nunca foram feitos para serem tão populares assim. Ah, Profits, agora você foi longe demais. O Among Us literalmente foi um dos jogos mais hypados da Steam por meses. Ele virou até parte da cultura nerd, é impossível você ser tão cínico assim, me perdoe. Tudo bem, Xablauzinho, você não está errado, mas eu queria te fazer uma pergunta. Por que é que você acha que o ápice de boa parte desses jogos foi na pandemia? Bem, Xablauzinho, na minha humilde opinião, é porque esses jogos são os party games mais estritos possíveis. A versão online de jogos de tabuleiro. Eles são insanamente divertidos, mas para jogá-los você precisa de amigos e provavelmente a rejogabilidade deles é bem baixa. Pois basta um amiguinho seu enjoar para acabar a diversão de vocês todos. E no caso do The City não é nada diferente. É altamente divertido de se jogar com amigos e basicamente é um inferno de se jogar com pessoas aleatórias. Por exemplo, tá vendo esse cara aqui? Ele ficou o tempo inteiro comigo. Ele sabia que eu era inocente e quando acenderam as luzes, ele me matou da mesma maneira. Aí você pensa, mas nossa Profits, isso aí é muito específico. É só uma anomalia. Não, Xablauzinho, é quase toda a partir dessa putaria. Se você não é morto mesmo sendo inocente, vai ter alguém gritando loucuras e obscenidades no seu ouvido a partida inteira. Ok, eu sei que eu falei isso como se fosse uma coisa ruim. Eu pessoalmente eu racho o bico vendo o maluco perder a cabeça no microfone por joguinho. Porém, eu entendo que não é para todo mundo e tem gente que não consegue jogar sob essas circunstâncias. Enfim, sem amigos a sua diversão será limitada nesse tipo de jogo. Novamente, com exceção se você for agente do caos. Mas de grosso modo, esse tipo de game não tem apelo suficiente para ter um número muito grande de players. Ou ao menos não tinha até antes do início de 2020. A pandemia criou um ambiente altamente favorável para a popularização desses jogos. Já que quase todos seus amigos estavam em casa, ficava bem mais fácil de você tentar convencê-los a jogar. Principalmente se for um jogo com uma ideia bem simples de detetive versus impostor. E com a popularização desses jogos através dos seus youtubers favoritos, isso criou um hype meio que anômalo nesse gênero altamente nichado de jogos. Apesar dos pesares, The City é um jogo muito divertido. Ele é bugado, mas é muito divertido. E na pandemia ele teve o seu número maior de jogadores simultâneos em média recorde. Essa frase faz sentido? Ele bateu o número recorde de jogadores simultâneos em média. Mais ou menos 3.800 players. O que comparado ao início de 2017 é outro patamar. E tem uma coisa que os jogos de detetive fazem que é muito da hora. A dedução e a manipulação. É exatamente o que faz aqueles filmes de Houdonit como Knives Out serem super legais. O mistério de saber que qualquer um pode ser o assassino e que você pode ganhar com uma boa dedução. É exatamente o que faz esse gênero ser tão interessante. E caso você seja mais moralmente flexível, mentir pra todo mundo, manipular, prometer até pela sua mãe que você não a impostou. Pra no fim você mostrar aos seus amigos porque a sua ex te deixou, pode ser divertido também, eu suponho. Mas o problema do The City é que ele só veste a roupa de um jogo de dedução. Até porque, hoje em dia você pode desligar a luz e iniciar a parte que é simulador de alimente o seu monstro. Sendo que você é a comida. Totalmente pulando e ignorando a parte mais importante do gênero. Reduzir a dedução do jogo para confie em mim que eu vi a Lisa sair de um quarto que ficou com as bolsas de sangue vazias. É simplesmente diluir a melhor parte desse tipo de jogo. Ao invés de discutir e argumentar, você atira primeiro e pergunta depois. Se muita gente cair no seu papo, beleza. Mas saiba que nenhum neurônio foi ativado para chegar a nenhuma conclusão. E boa parte das mortes ou é aleatória, ou é troll, ou é pura sorte. Mas isso é totalmente uma escolha intencional por parte dos desenvolvedores. Tanto que eles lançaram um patch imenso que mudou muita coisa no jogo com a ideia de simplificar ele. Talvez pra se aproveitar do hype de Among Us. E isso meio que foi o maior motivo de alienar o público que já era pequeno do game. A toxicidade, assédio, griefing e bugs são problemas sim. Pois obviamente eles fazem a experiência do jogador ficar uma merda. Porém, o The City teve extrema sorte de ter ganhado boa relevância durante a pandemia sem fazer nada. Só que o problema é que os devs aparentemente estavam ocupados demais com o desenvolvimento de outro Battle Royale genérico. E quando eles resolveram focar no The City, eles lançaram o patch que eu falei há pouco tempo atrás. O que fez eles perderem 80% dos seus jogadores. Sendo o golpe fatal pro jogo. Fatal entre aspas, claro. Pois ainda é possível achar a partida relativamente rápido. Mesmo com um número bem baixo de players. Mas saber da falta de preocupação que os devs tem com seu público-alvo. Explica não só o que houve com The City. Como também me deixa bem preocupado com o lançamento do seu próximo jogo. Que é continuação do primeiro. Enquanto os desenvolvedores do The City não ligam pra sua comunidade. Os desenvolvedores do Dead by Daylight não ligam muito pros fãs de Slender. Como eu falo no vídeo que tá na sua tela. Agora, viva sua água, coma seus velhos detalhes. E nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa. E nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa.